Seis horas e dezesseis minutos de volta com o Manhã no ar e as principais notícias do dia. Fica atento ao horário para não perder o seu compromisso. E olha só, em breve o Amazonas vai poder oferecer transplantes de rins. Atualmente os amazonenses precisam viajar a outros estados para realizar o tratamento. Mas ontem o governo do Amazonas firmou uma parceria com o governo federal, a fim de preparar o hospital Delfina Aziz e os profissionais da instituição para realizar esse tipo de procedimento. Isso pode levar a uma revolução na vida dos pacientes renais. A previsão é que até o fim do ano o hospital Delfina Aziz esteja pronto para fazer os primeiros transplantes de rins. Há dois anos o procedimento era feito em um hospital particular, mas o contrato acabou e os novos pacientes desde então são encaminhados para outros estados. Quem já passou por isso conta que a burocracia e a distância de casa dificultam ainda mais a recuperação. A gente tenta se adaptar à questão climática, que é muito frio, a gente tenta se adaptar à distância familiar, entendeu? Então tudo isso, e a questão financeira, né? Que é bem delicada. Então tudo isso é um conjunto de fatores que acabam prejudicando até o paciente na recuperação. Ele na sua terra é bem melhor, essa recuperação é mais rápida, é melhorada, e tem muito mais apoio na questão da assistência. Não só familiar, mas como de toda a sociedade, né? A gente está na nossa terra, a gente está no nosso lugar. Em 2018, o governo gastou mais de 27 milhões de reais entre passagens e ajuda de custo para pacientes com tratamento fora de domicílio. Mais de 1.200 pessoas no Amazonas dependem de tratamento de hemodiálise e parte deles precisa de um transplante. Com a parceria com o governo federal, novos profissionais vão ser capacitados para realizar o procedimento. O Ministério da Saúde viabiliza financeiramente para que a instituição, o Hospital Israelita Albert Einstein, venha até aqui, faça uma análise de cenário, identifique os profissionais que precisam ser capacitados e faça toda uma programação com o objetivo final de que este hospital tenha a possibilidade de transplantar de forma adequada, com qualidade, competência e que este programa seja iniciado e que tenha vida longa. A implantação do programa de transplante de rins ainda está nos estágios iniciais e precisa passar por quatro etapas antes de atender os primeiros pacientes. Aonde a gente vai qualificar todo o nosso quadro clínico responsável pelo sistema de transplante no estado do Amazonas. Num segundo momento, esse grupo vai para São Paulo para se qualificar mais. Num terceiro momento, ainda tem a questão de você identificar quais são os pacientes que necessitam de atenção hemodiálise. Você identificar, então, quem são esses pacientes que precisam de transplante para depois, então, efetuar a questão da clínica e a transplantação ao final. A ideia é que o estado, em breve, também seja capaz de fazer cirurgias de transplante de coração e volte a realizar o de fígado. À medida que esses transplantes se consolidem, a gente vai trazer para cá, para o hospital, o transplante de fígado. E fora daqui, nós temos a possibilidade também de ter o transplante de coração no hospital Francesca Mendes também, para atender os três tipos de transplantes de órgãos que o Amazonas necessita. Olha, isso com certeza vai fazer toda a diferença, né? Só quem é doente renal crônico, tem alguém muito próximo que passa por esse problema, sabe a dificuldade que é ter que fazer uma hemodiálise, ficar esperando por um transplante. E muitas das vezes, você consegue um doador compatível, mas não consegue ter toda essa logística, o pagamento de passagens disponíveis e é uma doença que vai degenerativa. Então, muitas das vezes, a pessoa morre nessa fila aguardando por alguém compatível. E quando você consegue essa pessoa compatível, esse transplante precisa ser feito com uma certa urgência. Então, é muito importante que isso possa ser feito perto de casa, perto das pessoas que vão te dar o suporte dentro do Amazonas. E assim como o Hospital Francesca Mendes, que é o Hospital do Coração, que já atende pessoas de outros estados do norte e até de países vizinhos, vai poder realizar em breve essa cirurgia. É isso que a gente torce, principalmente, para as pessoas que têm algum familiar que está passando por hemodiálise hoje e que já tem um encaminhamento para uma cirurgia. E agora a gente tem um recadinho para as pessoas que são cadeirantes. O abrigo Moacir Alves está cadastrando pessoas que precisam de cadeiras de rodas, mas não tem condições de comprar uma. Quem vai trazer os detalhes para a gente sobre esse assunto é a Tamires Clerc, que já está ao vivo. Olá, Tamires, muito bom dia para você. Conta para a gente como que as pessoas interessadas, que precisam de fato de uma cadeira de rodas, podem se cadastrar para conseguir essa doação. Oi, Adriane. Bom dia para você. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Manhã no Ar. Pois é, uma ótima notícia, porque a gente sabe que tem muita gente que precisa de uma cadeira de rodas, mas não tem condições realmente de ter uma. É algo muito caro, né? E às vezes precisa ser feito também sob medida. Então, essa doação, além de ser de graça, uma doação mesmo, as pessoas vão ter uma cadeira feita especialmente para elas. Então, por isso, as pessoas que precisam desse aparelho, precisam da cadeira de rodas, elas devem ir pessoalmente até o abrigo Moacir Alves para que elas passem por uma avaliação. E os médicos lá, os especialistas que estão capacitados para fazer esse tipo de avaliação, vão ver lá que tipo de cadeira que ela precisa, o tamanho certinho, né? O ideal é que seja, na verdade, essa campanha do abrigo Moacir Alves é voltada para pessoas que têm controle da cervical. Então, aquelas cadeiras motorizadas, né? Aquelas cadeiras mais específicas. Dessa vez, não vai ser possível realmente atender essas pessoas que precisam desse tipo de aparelho específico. Mas, se você não tiver uma necessidade muito especial, basta realmente você ir lá até o abrigo Moacir Alves, que fica ali no Alvorada 1, e aí você vai poder levar os seus documentos, né? O CPF, RG, o comprovante de residência, tem que levar também o cartão do SUS, e aí você vai passar por essa avaliação. Presta atenção aí no endereço do abrigo Moacir Alves, é lá na rua Professor Lé Alencar, 1014, é logo ali em frente à maternidade do Alvorada. Então, você chega lá no horário comercial de 8 horas da manhã até as 11 da manhã, e pela parte da tarde, a partir de 1 até as 5 horas da tarde. É realmente uma ação que já vem beneficiando muita gente, sobraram ainda 100 cadeiras a serem distribuídas, eles começaram com quase 400, então muita gente já foi beneficiada. Então, se você realmente precisar, se você não sabia ainda que tinha essa oportunidade, então vai lá essa semana, não perde essa chance. A gente sabe que é um aparelho que custa muito, mas é muito importante para muita gente, é algo realmente que dá uma liberdade, uma independência, e isso é realmente impagável, não é não, Adriane? Com certeza, né? E é um equipamento que não custa barato, como você bem disse, mas que se danifica muito rápido. Então, às vezes a pessoa não tem como fazer a manutenção, às vezes aquela cadeira não é mais a cadeira indicada, às vezes houve um crescimento ósseo ali que precisa de uma cadeira proporcional, adaptada para essa pessoa, e lá eles fazem tudo isso, né? Já vai ser uma cadeira destinada para aquela pessoa com a deficiência específica, para que ela tenha o máximo de mobilidade possível dentro de suas limitações. Muito obrigada, Tamiris, pelas informações. Vou reforçar aqui para você de casa que precisa de uma cadeira de rodas ou sabe de alguém que precisa procurar lá o abrigo Moacir Alves, que fica na rua Professora Lea Alencar, lá no bairro Alvorada 1, bem pertinho da maternidade. Quando você chegar no Alvorada 1, é só perguntar onde fica, todo mundo já sabe por lá. E uma pesquisa realizada pelo IBGE aponta que cerca de 40% dos estudantes não tomam café da manhã. Os especialistas fazem um alerta aos pais e responsáveis que um aluno mal alimentado ou em jejum prolongado pode apresentar problemas de aprendizagem, como a redução da memória e prejuízos ao raciocínio. O Gustavo, de apenas 7 anos, não faz parte dos 40% dos estudantes que saem de casa sem tomar café. Às vezes, ele chega até minutos depois aqui na escola, porque essa refeição tem que ser bem feita, com produtos de qualidade e fresquinhos. Gustavo, quem faz o seu café da manhã? Minha avó. E o que você costuma tomar? É vitaminada de abacate, mas eu como mais pão com café. Um café da manhã bem reforçado e com alimentos saudáveis pode fazer toda a diferença na vida de uma criança. É o que afirmam os especialistas. É um dado, a gente pode dizer, até alarmante, porque o café da manhã é muito importante, principalmente no desenvolvimento cognitivo das crianças. Nesse caso, às vezes, até pelo desconhecimento dos pais, pela situação financeira mesmo, ou por a criança ter que dormir um pouquinho mais, o pai não querer mexer, eles acabam saindo de casa sem essa primeira refeição. E o que isso acarreta? Pode acarreter uma sonolência, uma falta de concentração, memorização, um atraso no desenvolvimento cognitivo mesmo. David Wanderson é o diretor da Escola Estadual Isabel Barroncas. Ele conta como o cardápio da escola é elaborado e como os alimentos são distribuídos aos alunos. A merenda é preparada três vezes na semana, é uma merenda doce e duas vezes na semana é uma merenda salgada, que já é a comida. Nós temos uma nutricionista na nossa coordenadoria e ela faz a supervisão juntamente com a sua equipe. E essa equipe de supervisoras da merenda escola, elas acompanham semanalmente de que forma está sendo feita a merenda. Elas acompanham os registros da merenda e dessa forma nós conseguimos manter um cardápio bem balanceado e uma alimentação saudável para as nossas crianças. Alguns fatores podem contribuir para que a criança em fase escolar tenha o seu desenvolvimento pedagógico impactado de forma negativa. Um deles está relacionado à quantidade e qualidade dos produtos consumidos. Uma pesquisa do IBGE, divulgada recentemente, apontou que 40% das crianças não tomam café. E isso pode ser um hábito muito prejudicial à saúde. A alimentação, ela vai formar todo esse indivíduo. Por quê? Porque ela está na fase de desenvolvimento. A questão dos nutrientes, porque cada um tem uma importância dentro do organismo para o desenvolvimento. Então, se ela não tem, as consequências futuras, a gente pode ter a curto, médio e longo prazo. Mas a longo prazo nós podemos, como se tem antes, mas a obesidade às vezes é um. E assim, quando a criança não consegue ter esse café da manhã, você nota dentro de sala. Nas notas, no final do bimestre ou no final do ano, a gente tem alguns dados sobre esse desenvolvimento. A nutricionista aproveita para dar algumas dicas de como seria um café da manhã ideal para os pequenos. Dentro desses alimentos, por exemplo, o café da manhã, nós teríamos que ter uma fonte de proteína, do carboidrato complexo. E as proteínas, elas são fundamentais, porque elas são construtoras das redes neuronais. Os carboidratos complexos, como os pães, os cereais, que são a principal fonte de energia para essas crianças estarem mais atentas. Então, você observa que a nutrição, ela é importante para esse desenvolvimento, ela é fundamental. A gente faz uma pausa para o intervalo e na volta vamos falar do corte das verbas, de verbas de universidades federais. Isso atinge a UFAM. De acordo com o reitor, a universidade pode ficar sem ter como pagar as contas de água e luz. Daqui a pouquinho a gente traz os detalhes sobre isso. Tem ainda a nossa interação com a rádio FM O Dia, um projeto de lei que é acabar com as férias prolongadas de 60 dias dos juízes. É um instante só. Eu volto já já. A gente faz uma interação com a rádio FM O Dia, um projeto de lei que é 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 um projeto Obrigado.